Por que os homens acham que tem a obrigação de proteger as mulheres? Helena tenta esmiuzar a vida de Dante. Helena, você nunca ouviu falar que os homens são o sexo forte? Agora juntos vão encarar uma situação de extremo perigo. Você não está entendendo. A Maria vai com a gente e pronto. E quer fazer o que, idiota? Corre, 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 corre! Sexo forte, sexo frágil. Hoje, 9 da noite. A Maria vai com a gente.